E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal, meu slogan desse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixa o like. Então, bora lá, né, rapaziadinha? Bora, 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 bora. E aí, pessoal, bora lá, né, rapaziadinha? Então, junta pro Johnny de oponente, eu fiz cria do RJ, peitá pra um adolescente. E aí, você sabe que eu sou perverso, junta você e o Johnny, dois chatos pra caralho, cês faz um trio e me busco ano aniversário. E aí, pessoal, bora, 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 bora. Né? Por isso que faço o meu garço agora sem corte, que ela é um expulso da trap de fato, o Luz é um expulso aqui dentro da Norte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, agora, puxar. Vamos lá, agora, puxar. Uau, meu irmão. 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 Isso é uma maçã, hein? Brêmios inspirados. Vamos lá. Oh! 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 Realmente, hoje o seu nível cresceu. Tá rimando pra porra. Vai pra barra funda. Isso daí eu tenho que falar. Tá rimando como sempre, apanhando como nunca. Oh! Acredito nas estrelas. Eu vou voltar pra NASA. Eu ajudei Jonas a fugir da baleia. E menti pro Pinóquio. Fugio da sua casa. Oh! Cê não quer aprender. Eu não vou te ensinar. Cê não quer estudar. Você é muito chato igualzinho meu TCC. Sou metric AB. Ou AB. Eu só sou A. É AB. Eu sou A. Eu sou E. Eu sou B. AB. Eu passo fumando que peste pra fumar. Sabe, nego? Eu vou encaçapar. Hoje nessa rima agora eu volto pra fuder. Você é a baleia? Do filme do Pinóquio. Eu falo fuck you. Sabe que a minha rima é louca. Até porque não dá uma mordida. Porque vai acabar o filme. Tem uma bomba na sua boca. Oh! É o que chegou. Acabei de escrever. Acabei de mastigar. Aproveitando o que cê falou de ABC. Tá numa área errada. Vou te ensinar o pé a pá. Oh! Pra você entender. Meu mano. Você é um fudido. Falando que você era um ninja. Você não é do meu clã. Se eu ficar cego com os olhos. Eu te enxergo com os ouvidos. Oh! Eu te enxergo com os ouvidos. Sabe porque agora eu já vou encaçapando. Tá enxergando com os ouvidos. É claro. O meu passo a passo somente cê tá escutando. Tá. Vai matar. Sabe que hoje é a rima rima que é improvisada. Aqui nesse debate. O flow é a iluminati. O olho que não vê nada. É o João Pedro Treck. Só que calma que o Breno nos cobra. Você é o João Pedro Treck. Rodrigo Treck. Só que não importa porque eu faço minha manobra. Você falou mano até que eu mudei. Sabe que eu joguei mas agora sempre eu freguês. Parou de batalhar e eu continuei. É pra fazer tudo aquilo que você não fez. O Breno é inspirado hein. O que não fiz? Levanta Guarulhos. Levanta os amigos. Levanta minha game. TBDA e TFMS. Eu tenho tudo aquilo que cê não tem. JP também é maçã né rapaziada. Sinistro. Só bora. Meu Deus do céu. O que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe porque eu fiz? Estar e eu os vemos. Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu sim inspirei o Breno. E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava. Quando trombava até no individual. O que é que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim. Cê tem todos os títulos que eu não tenho. Mas eu ainda tenho uma fita. Ainda acredito em mim. E essa é a nossa semelhança. Eu acredito em você. Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota eu acreditei no JP. Porque não tem como você puxar algo pra cima. Sem você sair do esculacho. Eu sou um navio. Eu não exclui sem âncara. Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário. Às vezes quem tá comigo também vai pra cima. Às vezes também não consegue salário. Eu lembro que você falou até de barras e barras. Calma que eu mato o JB. Contra o Breno é barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. É um jogo tipo Gario com Canucano. Eu sou Mario Tronca. Eu preferi ser o Wii e o outro. O Breno vai pra mim ser idiota. No primeiro parte falou que ele faz manobra. Joias e joias eu trouxe a manopla. Ô, 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 ô. Cê trouxe a manopla do infinito. Só que eu vou fazendo essa rima num traia. Então cê é o Thanos que tá portando joia. Lembra que eu vou para quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia. Cê vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo agora, cê virou um entulho. Muito da hora a fabricar de chocolate, toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Pô, batalha surreal, rapaziada. Breno, CJP, que maram muito. Sede, eu sigo improvisando, você não virou nos 30, por isso que tá dançando. Só que, parceiro, realmente eu faço com alegria. Prada é o que eu vou gastar, mas o meu nome é Maria. Maria vai com as outras, Maria tomar na cara, na batalha ela tá de touca. Só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho. É porque eu sou artilheiro marcando e eu bailo igual Vini Júlio. Só que, novinho, se quiser competir, perde na rima e no facinho. Pô, 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 pô. Sim, é parceiro, cê não entende que da falha, eu vim da Marconi. Palha experiência irmão metralha. Pô, você tá ligado, você é dos irmão metralha, mas cê não ganha. Porque minha experiência é no campo de batalha. Pô, você sabe porque cê perde? Porque você nunca rimou assim. Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá um passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê, passarão Você é um passinho, passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior que a cena Por isso mesmo, tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto, vai causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é o problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu machigo, não tem problema Você não vai machigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você machigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Uoooooooooooooooooooooo Vai, 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 vai Três, três, dois, dois, um, um Velha Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse fim Ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? Hehe, de rir? Uoooooooooo Eu não me deixo, não pinga Vou te matar de rir igual a bomba do Coringa Uoooooooooo Se você não me deixe a tira, cê vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa Uoooooooooo Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu Cê não percebeu? Já era crau que cê perdeu Uoooooooooooooo No momento, achar que cê era boia Eu perdi muito meu tempo Uoooooooooo Na essência, eu perco meu tempo e você ganha experiência Uoooooooooo É por minha vivência, não é por você Porque Tchonel é falta de inteligência Mas cê entendeu? Realmente, essa força, cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas Uoooooooooo Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos Uoooooooooo É uma pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando meu free pelo visto Cê esqueceu o que que é ser um MC Uoooooooooo Cê tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras, se despedindo, porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta pagar de louco, que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo, agora você passa mal Tem família assistindo em casa e tem família perdendo a final Uoooooo É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer quem conseguir mandar melhor rima E não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina Uoooooo Toda essa cê fala da melanina Aposta no preto não confiando só na rima E sobre a melanina eu tenho que dizer Assista o teto preto que eu causei em você Se não paga o teto preto, essa é forçada Parceiro teto preto e moleque novo na balada Aqui é minha família, mas você toma o pau Aqui cê ri me paga de brabo, teto preto é na default E aí, se eu tiver na default Se tiver teto preto e tiver passando mal Veiaco quer julgar os ovinhos na balada Se não pagou minha droga cê não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga, engraçado Nem você E aí, é meu parceiro, na moral É meu filho, passou mal Pode ajudar, lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal pra tacar nessa lesma Até porque, mano, eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo, porra Vambora rapaziada, deixa o like hein 3, 2, 1, 3, 4 Tô aqui, mas você sabe bem Hoje eu vou além Até porque Na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou No casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Aaaaah Hoje você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Aaaaah Vambora rapaziada, vambora rapaziada Vambora rapaziada, vambora rapaziada E faz R.A.P. Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trobar Fora a mina ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Eu paro Duende Verde No batal, boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima hoje Cê não bota Rima onde é que você... Ok 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 Rima de 3, 2, 1 Mas aqui não é Tá um tricube Muito menos YouTube E é por isso que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino para na toma da mão Yeah Eita bola Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Ah Só que cê sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Ah Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade cê tá na sola da bota Só que eu curto funk Então MC Daniel Não MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da Norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma, cê é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Ae Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da Norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate bala, família Componentes bons Chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar Nem pra sapano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano Fico amassando É A final é final Então a gente faz no instrumental Dessa vez não vai ter calapante Porque hoje, mano, é quatro rugal Não sou flipeira, mas tá bacana Eu não faço flip sem skate Eu só vim rima nessa semana E te pede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada A verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade Que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano Não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console E eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque cê apanha? Porque o Prado aqui tá na linha Cê acepe, cê arremete o pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Vão! 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 Batalha sinistrada, galera Vão! 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 Eu não matei um burro, agora eu vou gritar socorro Ele tá pedindo por um jovem girassol Você ainda é um pequeno tronco, porra Você tá me entendendo? É desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei Foi igual replay Eu e o barro passando Eu e o problema do cara Você acha que rima muito, tá de marra Acabo com essa barra Lembro o que você falou Barra de barra de barra Eu sou um pequeno tronco Mas vou causar seu sim Pois são os pequenos troncos Que formam o grande jaque É desse girassol Começou a boca rosa Você pode para o black E pode perto do que eu fiz E seu girassol Eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema Você vai despecer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Vamos até os dois melhores Guarulhos Agora Guarulhos Vai ser o reino novo Mãe, você falou que ele é um fiote Mas eu senti é irmão Vem que tricote Sando o atapaque Verso a diplomisação De rima, você nunca manja É o Kenan E o Ken Junto de refrigerante de laranja Mãe, você士, você é fuda Mãe, você é fuda Até por quem manda o black Dêem um mito Ganlasse o conteúdo Se ele tem tanto Mãe uma mer美 Desse jeito humano Ele vai tomar o cascudo Ele é seu filho Mas não tem improvisado Ensine esse moleque A fazer delineada É o jogo desse beat, pois você sabe que na boa partida agora tem horrores, você não esgotava no JP, veio do balde de lixo e vai parar no Jardim das Flores, essa capita, por isso que agora os dois, olha então, o filho respeita, é engraçado, você veste com meu filho, mas quando o tirgava e assistiu, não não é feita. Não é porque é a gaguejada, eu acho que com seu filho você tem que aprender, porque na verdade uma mãe que troca um filho, ela nunca vai dar argumento pra debater, e você vai se fuder, independente mano, chamaram de playboy na caminhada, do Black Panther, vão derrubar minha lancheira, ele ia se fuder, porque ela nunca tem virado. Sabe que eu faço verso na hora de matar, se você falou que você vai me bater, é a mãe que bate no filho ao invés de ensinar, então demorou, não tive amor em casa, não fui fazer na rua, e eu não me contive, todo o amor que você não me deu em casa, busquei na batalha todo o amor que eu nunca tive. A batalha é de dupla, independente, você não pode argumentar, ela é visto que se tu tivesse, então argumenta assim, a batalha é de dupla, deixava o Black rimar, você mandou só uma. A batalha é de dupla, independente, a moça que tá falando, tá lá tentando o déjà vu, ô moça, deixa que eu vou passar o microfone, certeza nem diz que ela rima mais do que tu. Whoa! 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 Ho! Hey! 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 Eu não entendi, eu vou te bater, não me atrapalho Me gosta caralho, pode dar um abraço aí Pega sua cara e se vai pra casa do caralho Eu não entendi, eu vou te bater, não me atrapalho Pega sua cara e se vai pra casa do caralho Pega sua cara e se vai pra casa do caralho Já aprendi vários inimigos, eu não peido pra você Não tem como, calma lá que eu tô tomando Disparando, verso raro na tua cara, eu vou jogando Sabe o porquê? Você sabe o que eu falo de igual Tá moleque lá da sul, cê quer pôr de pressa, pô Vai tomar no cu, cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar na estribeira Você tá de brincadeira, cê tá ligado, eu vou te curar Que nem uma peneira, a sensação que anda na trincheira Nunca vai ser a mesma de caminhar pela esteira Ô Dr. Pet, você tá de brincadeira Eu sou pitbull, eu não ando de focigueira Eu deixo o round ir embora, eu te mato só com uma rima Só com uma frase eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino É isso rapaziadinha Batalhas sinistras que eu acabei de mostrar aqui pra você Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo Tamo junto, é nóis Tudo divertido de novo aqui no canal Remusulo HD Tamo junto, é nóis Falou